A pessoa se passa pelo safra e sabe que a pessoa está negativada, eles oferecem um empréstimo para poder mexer com o brilho dessa pessoa. Ou seja, a pessoa está negativada, ela não tem crédito na praça, mas eu acabo oferecendo para ela um empréstimo mesmo estando negativada. E aí a pessoa fala, sério, sério? Basta a senhora ou o senhor pagar esse documento aqui que já está liberado para a senhora aí 15 mil reais. É sério? Muitas pessoas se perguntam assim, Ah, fui negativado por uma conta de luz. Eu fui negativado por uma conta de telefonia móvel. Eu fui negativado por uma conta da faculdade que era do Finame. Eu fui negativado porque eu tinha um carnezinho da Casa Bahia, foi para o SPC. Fui negativado porque eu deixei de pagar as parcelas do meu cartão de crédito. Não interessa de que forma foi, qual foi a forma. Foi negativado em algum dos bureaus, você foi negativado. Então, quando você foi negativado, você foi negativado é como se fosse uma punição. Eu queria que vocês entendessem isso, porque justamente hoje, nessa live que eu estou falando com vocês sobre o assunto, em um dos nossos vídeos, foi liberado um comentário. E um comentário num vídeo de golpe do Safra, que a pessoa se passa pelo Safra e sabe que a pessoa está negativada, eles oferecem um empréstimo para poder mexer com o brilho dessa pessoa. Ou seja, a pessoa está negativada, ela não tem crédito na praça, mas eu acabo oferecendo para ela um empréstimo, mesmo estando negativada. E aí a pessoa fala, sério, sério? Basta a senhora ou o senhor pagar esse documento aqui, que já está liberado para a senhora aí 15 mil reais. É sério? Eu vou pagar 600 reais para esse suposto banco, e vão me dar de volta 15 mil reais. Então, o que eu quero deixar claro para vocês, eu vou entrar em alguns assuntos aqui, para tentar mexer com o brilho, literalmente com o de vocês, para que vocês repassem a informação, comuniquem, cortam o pedaço do vídeo, não tem problema, mandem para a galera o máximo que vocês puderem, o pessoal parar com isso. Eu vou explicar para vocês. Você imagina, você imagina, é ter um nome indo para o SPC. O Nubank pega e negativa você no SPC. Por qual motivo? Por você não ter pago o cartão de crédito, ou não ter pago o empréstimo pessoal que você fez com o Nubank. Certo? Bem, você foi para o SPC e já está aí há um ano e meio com o nome sujo, restrito na praça, não consegue emitir nenhum cartão de crédito, não consegue ter crédito em nenhum banco. E aí você começa a entrar nas redes sociais e vai ver um fariseu falando assim para você. Olha, crédito fácil, cartão fácil, aprovação. Mesmo negativado, tem um cartão de crédito para você. Basta você entrar em contato com o meu escritório que nós limpamos o seu nome e você volta a ter crédito na praça. Tudo isso acontece no dia de hoje. E para mexer com as pessoas, eles vão falar o seguinte. Olha, se você tiver negativada e pagar X valor, nós tiramos o seu nome do SPC. Então agora que você vai entender o que eu quero dizer. Se você foi punida, é um tipo de uma punição, para que você entenda o português claro. Você não pagou ou você não honrou o pagamento deste cartão. Você foi para o SPC. Eles colocaram você no Serasa, no Boa Vista e seu nome está restrito. A partir do momento que você foi parar no SPC, em cartório, ação judicial, protesto e por aí vai, você está recebendo uma punição. É como se fosse isso para você entender claro. Você foi para, levou uma punição. Uma punição até o momento que você pague essa dívida. Certo? Beleza. Como que você quer receber crédito de uma outra instituição, sabendo que você não honra os seus pagamentos, tampouco com um cartão de crédito? Quem vai ser praticamente o louco de oferecer crédito para você, sabendo que você não paga as suas contas? Então, se você não honra as suas contas que você está devendo e não pagou, como que você vai querer outra linha de crédito devendo para um outro banco? E, logicamente, que eu estou falando dessa forma para você entender claramente, que um caso isolado de 100 pode acontecer. Que uma pessoa está devendo para o banco tal, para a instituição financeira tal, e acaba recebendo uma oferta de um outro banco dando crédito. Aí ele vai lá na internet e fala, Ah, mesmo eu estando devendo, eu fui aprovado. É um caso de mil. Não é verdade que todo mundo negativado terá crédito. Sabe por quê? No mês de abril, um milhão e meio de pessoas foram negativadas. É como se fosse a cidade inteira de Campinas em situação de inadimplência. Você acredita que uma cidade com um milhão e meio, uma suposição que eu estou dizendo aqui e uma analogia, tá? Não estou falando que Campinas está devendo. Apenas para que vocês saibam que um milhão e meio de pessoas foram negativadas no SPC, você acredita que o banco vai dar crédito para essas um milhão e meio de pessoas, sabendo que elas estão, pessoas que estão devendo? Logicamente que não, pessoal. Então não caia na conta do vigário que você está negativado, que vai ter crédito, que não é assim que funciona. Porque se fosse tão simples assim, todo mundo que está devendo, mais de 67 milhões de pessoas devendo, não pagariam as suas contas, dariam golpe no mercado e voltaria a comprar devendo. Se isso fosse verdade, não é assim que funciona. Nós somos um canal pequeno perante a quantidade de milhões de pessoas que nós temos. 215 milhões. Logicamente que uma quantidade gigantesca de pessoas nunca vai ouvir falar isso ou nunca ouviram falar dessa forma que eu estou falando. E eu estou indo por esse caminho para que vocês entendam que não existe milagre neste sentido. O milagre é você pagar a sua conta e voltar a trabalhar o seu score e ganhar a confiança do mercado para voltar a ter crédito. Você não tem noção o que eu escuto aqui embaixo dos vídeos do canal. Eu estou negativado. Qual é o banco que aprova para mim? Eu não consigo pagar minhas contas. Quem que pode me dar crédito? Isso a gente escuta aqui todos os dias no canal, embaixo dos vídeos. Qual é o cartão mais fácil de ser aprovado para negativado? O que nós temos que entender é que se eu criei, mesmo que não foi por vontade própria, aconteceu alguma coisa na minha situação da minha vida, não tem problema. O que você tem que entender é que você precisa primeiro saldar a dívida ou esperar essa dívida sumir, desaparecer, para depois voltar a ter crédito. Você não precisa ficar se jogando aí nas redes, ouvindo balelice de pessoas que falam que conseguem crédito negativado ao SPC, que eu vou te ajudar, que nada mais, nada menos, que eles querem seu sangue apenas. Que você perca seu tempo assistindo uma besteira dessa, que eles estão falando. Eu vou dar um exemplo para você entender. bem mais claro do que eu estou falando. Olha bem o que eu vou falar, quero ver que vocês concordam comigo. Esse cartão, eu fui aprovado. Eu fui aprovado nele, num cartão Black. Eu vou pegar esse vídeo e vou falar assim, ó. Cartão Fácil Aprovação. Mastercard Black Advantage. Eu quero ver quantos de vocês recebem esse cartão Fácil Aprovação. É mentira. Eu estaria mentindo para vocês, para vocês virem assistir meus vídeos, para enganá-los. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, não tem nada de fácil aprovação. Ele é fácil para quem tem nome limpo, quem tem o score, quem tem o relacionamento, quem tem no mercado situação da vida financeira, controlada perante ao sistema que eles têm. Eu vou te fazer uma outra analogia. Imagine você sendo uma empresa, você que está com o nome sujo. Pensa assim. Pensa dessa forma que você vai entender o que eu estou dizendo. Imagine você com o nome sujo no SPC e você limpa o seu nome e abre um sistema bancário. Você abre um sistema financeiro e você vai emprestar dinheiro para as pessoas agora. E aí aparece na sua loja 100 pessoas e as 100 pessoas estão negativadas no SPC. Você teria coragem de emprestar dinheiro consultando o nome dela, devendo na praça? Eu duvido que você emprestaria. Porque se você falar que sim, então realmente você não entende nada financeiro. Porque se você sabe que ela está sendo punida por estar devendo, como que você vai emprestar dinheiro para uma pessoa que deve? É assim que os bancos trabalham. É assim que a área financeira trabalha. E quando você ouve alguém falar para você que é só mandar os documentos, paga R$800 que eu te dou crédito, é golpe. Golpe dos golpes dos golpes. E você vai perder o que você tem. O pouco que você tem, você vai entregar na mão de bandido. E você vai ter, 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 E aí